A Champions League chega ao canal Games Oficial, chega ao FIFA 18, modo carreira de treinador no Everton. Estamos estreando na fase de grupos contra Shakhtar Donetsk, dentro de casa, aqui na Inglaterra. Depois disso, a Champions League vai pegar fogo. O nosso grupo tem Sporting, que é uma das maiores equipes de Portugal, e tem o Atlético de Madrid, que é o top 3 da Espanha. Então, senhoras e senhores, essa Champions League será um clássico para a nossa equipe do Everton. Desde a fase de grupos é pedreira, pós-pedreira, e a partir de agora, no canal Games Oficial, iremos apresentar os melhores momentos dessa estreia. Estamos com força total para pegar o Shakhtar dentro de casa. Shakhtar não é uma equipe boba, é uma equipe que tem muita qualidade, e a partir de agora vocês poderão acompanhar essa partidaça. Vamos lá! Se no Rune a bola não chega. Fica a bola na equipe do Shakhtar. Chegou bem, Donnarumma para a defesa, a bola está viva ainda, hein? A bola está viva ainda. O Rugani não tirou, é gol! É gol! É gol! A bola ficou viva de qualquer maneira por ali, o Shakhtar aproveitou. Donnarumma espalmou ainda, ela passou por cima dele. Abre o placar a equipe do Shakhtar muito cedo, como foi também no jogo passado nosso aqui. A gente tomou o gol muito cedo, olha a bola. Donnarumma fez uma defesa, queima roupa, voltou para ele, bateu com o pé e com a mão e ela entrou. Olha lá, a bola batida. Donnarumma meteu o pé, não conseguiu pegar, essa bola era difícil, ele ia queimar roupa no meio dos zagueiros. Abre o placar do Shakhtar Donetsk dentro da nossa casa, fase de grupos começa com o gol dos adversários. Não existe gol fora de casa aqui na fase de grupos. Olha o Martial, manda paulada, pega o goleiro do Shakhtar. Martial não quer saber de brincadeira, não sabe brincar na explicação. Chega a equipe do Shakhtar, bola na entrada da área, passou bem o Rugani. Donnarumma mais um milagre, a bola está viva. Baines não tirou, sobrou para ele, pode pintar falta, o Giz não deu. Mas está viva ainda para o Shakhtar, olha a bola paulada no poste, é filme de terror. Sobrou ainda no Shakhtar, para fora. 20 minutos de jogo, é um sufoco aqui. Bola no poste, Rabiot tirou, sobrou de primeira, bateu. Donnarumma está trabalhando mais do que, acho que em todos os outros jogos somados aqui do Everton. Muita vontade, recebeu o Niasse. Niasse segura, toca no Runei. Runei soltou, ele o gol. Gol! É para esfriar o Caldeirão. O Shakhtar vinha chegando com muita pressão. E a triangulação entre Niasse e Runei e Martial deu certo para empatar o jogo. Muda a moral da partida, muda o psicológico. Shakhtar vinha para cima, agora esfria essa pressão. 1x1 na Champions, vamos buscar a virada. O jogador pode não fazer. Martial consegue aproveitar bem, chega o Shakhtar. Olha lá do campo, Donnarumma, milagre outra vez. Mas o Shakhtar não se abala com o nosso gol e vai para cima. Donnarumma fez mais um milagre por ali. Shakhtar não se abalou, 23, tira de qualquer maneira. Esse canteio não foi muito bem cobrado. Chega o Shakhtar, bola cobrada, golaço! Golaço! Cara, o que é isso? Quem esfriou o jogo agora é o Shakhtar. A gente foi lá buscar o empate, Shakhtar vai para um 2x1, passa a frente no placar outra vez. Com uma bola colocada de fora da área, a torcida russa aqui no estádio vai à loucura. Bola cobrada, sobrou no rebote. De fora da área colocada, o Donnarumma não chegou lá do direito dele. 2x1, Shakhtar passa a frente outra vez. O que o Gusta quer fazer? Pôr a bola no Coloman. Coloman, chega. Na linha de fundo, a bola passada está viva. Olha o gol! Estava impedido e isolou. O Rooney isolou, mas estava impedido. Justo não impedindo nada. A gente tem que buscar mais gols assim. Wayne Rooney. Solta no Martial. Bate rasteira. Ele não pegou bem. A bola fica viva ainda. O Donnarumma não foi feliz no lançamento. Olha o perigo. Rugani. Rugani para atirar. 45 são os acréscimos. Acréscimos no primeiro tempo. 2x1 para a equipe do Shakhtar. É um jogo que é muito bom para a equipe russa. Rabiou, errou o passe. Olha o Shakhtar chegando. Donnarumma. De novo ele. A pintura do final do primeiro tempo. É bom que termine esse primeiro tempo. porque o jogo está muito tenso. O jogo está muito tenso para a nossa equipe. Se pudesse mudar um pouco a história do jogo, mas a equipe do Shakhtar é muito boa. Wayne Rooney consegue o espaço. Bate. Isso aí tinha destino. Piatov defendeu bem por ali. Stepanenko. Olha o perigo do Shakhtar. Bom corte. Só dá Shakhtar. Parece que estão jogando em casa. Rabiou. Corta. Fica a bola nele. Ninguém chega para atirar. Olha o perigo. No poste sobrou. É gol. É gol. Vamos aproveitar aqui. Eles querem botar o Segurusson, cara. Vamos botar o Segurusson, o Gair Rabiou. Está 3x1. Gol do Bernard aqui. Cara, eu não sei se a gente vai conseguir ganhar esse jogo. A gente tem que buscar agora um empate, porque dois gols de vantagem. O Shakhtar está muito melhor do que a gente nesse jogo. A gente está tomando um banho de água fria. Martial. Wayne Rooney. Rooney. Segura. Toca. Bem no Miralas. Bem no Miralas. Disparou por ali. Miralas soltou. Olha o gol. Empate. A bola fica no goleiro Piatov. Niassi não foi feliz. Niassi não foi feliz nesse lance. Segurusson entrou no lugar do Rabiou. Até aqui o Segurusson não tocou na bola ainda. Martial. Martial. Tem um bom espaço para bater para o gol. Ele bate e desvia. Gol. É o segundo do Everton. É o segundo do Martial. Temos meia hora de jogo para buscar. Meia hora de jogo, mas esse gol pode incendiar a partida. Pode botar o Everton de novo no jogo. Que paulada do Martial. Ela desviou no marcador. Tirou o goleiro. Ficou no cantinho. Três para o Shakhtar. Dois para o Everton a gente vai buscar. A gente acredita. Agora três a dois. Vamos mudar a história do jogo. O Shakhtar está muito bem, mas esse gol do Martial pode botar a gente de volta. Três para o Shakhtar. Dois para o Everton. Vamos que vamos. Dois gols de Martial. Olha a bola por cima. Chega a equipe do Shakhtar. Vai conseguir o cruzamento. Perde o gol. Perde o gol. Vamos aproveitar para dar um pause aqui. Substituir os jogadores, hein, cara. Vamos. Pô. Aqui vai ser complicado. Vamos botar aqui, hein. Vamos botar o... Difícil, hein. Vamos botar o Klasen no lugar ali do Miralas. E, cara... Schneiderlin no lugar do Ilen Carvalho. Acho que a gente tem que tentar esse tipo de substituição aqui. Três substituições. A gente fez aqui o 66. Agora finalizamos essas três. Três a dois. Precisamos de mais um gol para empatar. Dois para virar. Não acho impossível virar, mas muito difícil. Solta errado. Shakhtar ainda tem a bola. Ninguém tira a bola deles. Chegou de novo o Shakhtar. Olha o perigo. Passando. Tá viva pra fora. O Shakhtar, cara... Eu acho que, acima de tudo, tem muita sorte. Porque a gente tira a bola só para o Shakhtar. Tira a bola só para o Shakhtar. É muito azar. A gente faz um monte corte na bola. A bola sempre só para o Shakhtar. Os jogadores são muito agressivos. Balão. Vai sobrar o Schneiderlin. Schneiderlin no Martial. Martial. Não tem muito espaço. Não tem pra quem passar por ali. Ele consegue no... Olha lá. Boa bola. Boa bola. Pode pintar o gol. Bateu e gol. Tabelinha, Niasse, Runei. Empata o jogo. 77. Um gol meio fantasma. Um gol rápido. Tabelinha. O Niasse veio disputando a bola. Conseguiu ali na marca do pênalti empatar. Fizemos o improvável aqui. 3x3. 3x3. Começamos perdendo por 3x1 aqui. Fizemos o improvável. E agora é ir para cima. O time está adiantado. A gente tem que cuidar para não sofrer. Agora é mais um. O Shakhtar está sempre vivo. E o Shakhtar tem uma moral boa, cara. Eles conseguem ir para cima mesmo perdendo. Mesmo sofrendo gols. Eles não se abavam. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que buscar aqui agora a virada porque é possível. Mas chega o Shakhtar. Gol. Gol do Shakhtar. É o que eu dizia, cara. Olha. 4x3 para o Shakhtar às 80. O Shakhtar não desiste. 4x3 é um jogo de 7 gols. É um jogão. Mas a gente não poderia deixar. A Lampa Trick faz o 4x3. Agora eu acho que eu me abalei demais, cara. Eu vou tentar ir para cima, mas é difícil. É difícil. O Shakhtar de novo buscando gol. Vamos buscar. A bola veio. Sobrou. No Benz por ali. A gente não desiste. Benz. O cruzamento. Bola na área. Runei. Raspa. Rede. Vai por cima. 82. 82. Entrou o Dentinho. É muito brasileiro nesse aqui do Shakhtar. É uma equipe muito aguerrida. É uma equipe de muita qualidade. Eles não se abalam. Eles sofrem os gols, mas vão para cima. Chega. A equipe do Shakhtar outra vez. Olha o perigo. Agora a gente adiantou muito o time. O Shakhtar pode se aproveitar mais ainda. Pode se aproveitar mais ainda a equipe do Shakhtar com mais gols. Pegou Donnarumma. Mas o milagre. É a bola viva. Tiro de meta. Martial no Runei. Runei. Segura. Toca. Bola viva. Olha lá. Martial está impedido. Está impedido. Está impedido. Está impedido. Martial estava colado no goleiro. Levou perigo para ali, mas está impedido. 87 na equipe do Shakhtar. A gente está estreando com derrota aqui na Champions League. É um jogo difícil. No momento em que a gente está perdendo de 3x1. A gente vai lá buscar o 3x3. Olha o Shakhtar. Chegando com velocidade. Azevedo. Eles não desistem. Os nossos jogadores se esgotaram demais nessa partida. Perdeu o gol. Perdeu o gol. Os nossos jogadores se esgotaram demais nessa partida. A próxima é contra o Manchester United pela Premier League. Então a gente vai ter uma tarefa árdua aqui. Com o nosso time cansado pela Premier League. E a gente estreou com derrota na Champions. É muito difícil. Shakhtar é uma equipe dura. Ainda chega. Agora a gente se segura como pode. Fica no Donnarumma. A gente não tem mais chance. O Júlio vai apitar. Vai apitar o final da partida. Vai apitar o final. Niassi soltou no Williams. Ainda acreditamos. Com o zagueiro indo para cima. Eu não sei não. Não sei se dá tempo. Williams soltou. Tira. Quase meteu para dentro. Vai o nosso goleiro para a área. Vai o nosso goleiro para a área. Cruzamento. Gol. Inacreditável. Inacreditável. É o espírito inglês. Vem dos céus. O quarto gol do Everton. Aos 90 mais acréscimos. Eu não acreditava. Inacreditável. É um milagre aqui na Inglaterra. A bola viva dentro da área. Com os pés. O Klasen bateu. De trivela. Ela passou por todo mundo. Ninguém viu essa bola entrando. Quatro. Quatro. Oito gols. Oito gols. Vai apitar o juiz. É só assim para evitar que o Shakhtar venha para cima. Shakhtar é uma equipe titânica. Se impuseram de maneira heróica aqui na Inglaterra. Um jogo espetacular. Espetacular esse jogo. Sem cara. Que jogão. O Sporting e o Atlético empataram. Então ninguém é de ninguém nesse grupo. Todo mundo empatou. Que espetáculo. Que espetáculo. Agora a questão é esse jogo com o Manchester United. Vamos treinar jogadores aqui enquanto eu converso. Sobre essa partida da Champions. Mas que espetáculo. A equipe do Shakhtar Donetsk é muito perigosa. Uma equipe principalmente que não sente o abalo. A gente fala disso na vida real. De abalo. De times sentirem o abalo do gol. Mas existe no FIFA. Isso existe no FIFA. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Quando a gente consegue gols assim. Que muitas vezes conseguem empatar partidas improváveis. E o Shakhtar não tem isso. Fora de casa jogando com uma fome de gol a todo momento. Impressionante cara. Impressionante a disposição dessa equipe do Shakhtar de ir para cima. A todo momento nós fizemos quatro gols cara. E o Shakhtar em nenhum momento perdeu o jogo. Em nenhum momento. Isso é outra coisa importante dizer. O jogo teve oito gols. E em nenhum momento o Shakhtar ficou atrás do placar. Primeiro o Shakhtar abriu. A gente foi lá e empatou. Depois o Shakhtar fez três a um. Mas em nenhum momento o Shakhtar ficou atrás do placar. Em nenhum momento a gente venceu essa partida. Isso é. E gols 90 mais três minutos é algo improvável. Algo heróico que a gente conseguiu. Que a gente vai precisar de muita força. Deixa eu mostrar como é que está o nosso elenco. O nosso elenco não está morto. Mas está cansado. E nós vamos pegar o Manchester United na próxima partida pela Premier League. Nosso elenco não está com força total. Mas está debilitado. Está cansado. A gente vai fora de casa no Old Trafford. Teatro dos Sonhos. É um jogo muito complicado. É um jogo difícil. Mas para se manter na liderança a gente precisa dessa vitória. Jogo difícil. Jogo complicado. Segue esse heróico modo carreira aqui com a equipe do Everton. Que vem fazendo um trabalho impressionante, cara. Impressionante. O que a gente vem fazendo nessa temporada. Próxima partida. Próxima parte. Everton fora de casa. No Teatro dos Sonhos contra o Manchester United. No Teatro dos Sonhos contra o Manchester United.